Quatro de cada cinco mortes teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial. Não é se estivéssemos com um desempenho maravilhoso como a Nova Zelândia, Coreia, Vietnã. Se nós estivéssemos na média, um aluno que tira nota média na prova, nós teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil. Próximo, por favor. Esse conjunto de imagens apenas mostra o tamanho da tragédia e o lado direito mostra, em azul, as vidas que poderiam ter sido poupadas se estivéssemos apenas na média mundial. Próximo, por favor. Esses gráficos têm sido apresentados desde o começo da pandemia por mim e por outros pesquisadores e muitas vezes dizem que essa é uma comparação injusta. Não pode comparar o Brasil com a média mundial. Então eu faço um conjunto de três comparações. Primeiro, o Brasil é muito populoso. Então eu pego os dez países mais populosos do mundo, estão ali os dez listados, e vejo a mortalidade por um milhão de pessoas nos dez países. O Brasil é o pior dos dez, entre os países mais populosos do planeta Terra. Ah, professor, mas isso também não é justo. Vamos comparar com países mais ou menos do mesmo bloco do Brasil. Próximo, por favor. E aqui está o Brasil comparado com os BRICS. África do Sul, China, Rússia. E o Brasil, novamente, tem o resultado disparadamente pior do que os outros países. Então, não é porque o Brasil é populoso, não é pelo nível de desenvolvimento e não é também pela pirâmide etária da população que eu me esqueci de falar. Ao contrário, a pirâmide etária da população brasileira é um pouco mais jovem do que a pirâmide etária do resto do mundo. Por último, ah, mas, professor, tem a fronteira, tem a delimitação geográfica. Próximo, por favor. Esse é o gráfico que mostra o Brasil comparado com o resto da América, da América do Sul. E, realmente, aí o Peru está na nossa frente. As estatísticas do Peru são bastante divergentes da maioria dos outros países. Teve uma correção que gerou uma duplicação do número de mortes, mas o Brasil já é o segundo. Logo depois do Peru, o Brasil já é o segundo país da América do Sul, com mais mortalidade por Covid-19. Próximo, por favor. Agora eu vou entrar numa questão que tem causado bastante incomodação nos epidemiologistas brasileiros. Quando a gente fala da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda. Ondas, para um epidemiologista, são o que vocês observam, senhores senadores e senhoras senadoras, no gráfico da Inglaterra. Uma primeira onda que sobe, chega perto do zero, uma segunda onda e depois chega perto do zero de novo. O Brasil não tem ondas definidas. O Brasil tem uma onda que parece a onda da pororoca, para aqueles senadores que conhecem esse fenômeno, porque a onda nunca acabou. O segundo aumento de casos passa por cima do primeiro e o terceiro agora, infelizmente, começa por cima do segundo. E a outra coisa que eu queria ressaltar, e eu vou pedir para os senhores e senhoras senadores atenção no próximo slide. Próximo. É uma declaração que a gente ouviu essa semana, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que fica comparando o formato dos gráficos, dizendo que a pandemia é igual em todos os lugares do mundo. Pode ver, olha ali, os gráficos são idênticos. Eu trago aqui os dados da Coreia do Sul e de Portugal. E realmente, senador Humberto, se a gente comparar o formato dos gráficos, eles são idênticos. Só tem um detalhe, olhem a escala dos gráficos. O número de mortes, e está pequeno no slide, por gosto, o número de mortes na Coreia do Sul é infinitamente inferior ao número de mortes em Portugal. Tu pode ter dois gráficos com o mesmo formato, num deles morreram 20 mil pessoas e no outro morreram 200 mil pessoas. O formato do gráfico não é a forma que o epidemiologista usa para comparar a evolução da pandemia num lugar e no outro.